o adênio ponteiras adênio ponteira é sendo multiplicada pois eu vou explicar né porque de adênios é adênio ponteira sendo multiplicado que são alguns enxertos é sempre esqueço às vezes de falar data do vídeo então não pule esse vídeo pessoal então a data do vídeo de hoje é de 17 17 no dia 22 de fevereiro de dois mil e vinte e três a quarta-feira 17 40 ok então é como está aí na notícia do vídeo é o vídeo de hoje não pule o conteúdo do vídeo hoje é sobre adênios ponteira sendo multiplicadas ok veja aqui eu vou dar um exemplo a vocês aqui um exemplo aqui outro aqui um exemplo aqui e aqui outro essa ponta foi essa é essa ponta que foi tirada daqui e essa ponteira foi tirada daqui né até que eu falei para vocês não vi em alguns vídeos passados eu estar fazendo isso nesse enxerto aqui é nesse enxerto do caldex letra m se enxerto que a gente tiver interesse vai estar disponível se enxerto aqui é da adênio marli e veja ele estava desidratado aqui ó veja como ele já tá ficando bem rígido só tava faltando uma aguinha joguei bastante água nele aqui e show de bola aí hoje resolvi tirar o enxerto cortar a ponteira daqui e passar para esse outro outro porta enxerto ok vou estar mostrando para vocês aqui as etapas que foi feita com um galho só pessoal só com uma ponteira e eu consegui fazer três praticamente três enxerto ó foi feito esse aqui primeiro com essa ponteira na verdade era essa daqui que ainda tá em desenvolvimento pessoal essa ponteira aqui na verdade essa daqui foi tirada desse desse material desse esse local aqui mas porém essa daqui tava aqui nessa ponta nessa ponta aqui deixei foi cortado aqui deixei foi cortado daqui e veja aí quantos galho que brotou ó brotou um dois três um dois três quatro quatro broto e veja aí os quatro broto já tá crocante de botões ó veja como é que essa adeno marlin é generosa na votação veja aí os quatro veja ó e todos com botõezinhos veja aí o show de bola então vamos mostrar eu vou mostrar aqui para vocês a floração dessa adeno marlin aqui uma matriz que eu tenho aqui matriz com dois enxertos né então tá no saquinho dois enxertos aqui tá a matriz do meu albobrão já eu tenho várias matriz aqui então essa aqui é uma delas veja aí ó para vocês não é como se diz para vocês tirar mais uma dúvida do que eu falei para vocês no vídeo passado aí que é o enxerto do albobrão ele sempre vem essa quantidade de brotação ó veja aí a partir da hora que você vai fazendo poda vai fazendo poda vai deixar de ficar mais velho vai vindo bastante brotação aqui embaixo e fica aquela brotação como se fosse um uma cristata mas não é já é minha matriz do albobrão foi cortado bastante galho aqui e veja como é que ela tá brotando e aqui vou estar mostrando para vocês a floração da adeno marlin que já em outro já é outro enxerto veja aí três camadas veja o tamanho do botão é um botão médio não é aquele botão muito grande mas é um botão show de bola ela também tem um leve perfume pessoal veja aí a adeno marlin aí eu vou ter esse enxerto que disponível letra m e mais pra frente isso aqui vai estar disponível mais pra frente se ele pegar né pessoal se ele pegar isso aqui vai estar disponível aqui você está falando é você fez o enxerto de ponteira porque você deixou a folha não pessoal deixei a folha só para mostrar para vocês que agora aqui eu vou tirar essa folha ele também já tá com botãozinho pessoal tirei daqui já tá com botãozinho vou tirar daqui vou cortar todas as folhas pessoal e vou tá colocando um saquinho né que ele acabou voando com vento veja aqui acabou voando com o vento saquinho que eu vou proteger aqui fazer a proteção aqui né fazer a proteção eu deixei aqui eu vou fazer a proteção aqui desse enxerto aqui também dessa aqui é um enxerto da l e vou segurar ele aqui vou segurar ele aqui isso aqui é um enxerto da l 12 lm 12 que é só isso aqui lm 12 e já é show de bola espetáculo essa brotação né eu vou mostrar aqui as flores logo para a gente continuar o vídeo aqui seguir o vídeo aqui mostrando mais coisas que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês eu vou ter alguns estaca ali já no vaso 15 que tá saindo o valor de 45 reais que a gente vai interesse vou ter duas de flor dobrada e uma que eu praticamente acabei por eles agora ok vou estar disponível vou ter mais dois vasos lá também vaso número 13 é de duas plantas uma flor de flor dobrada de flor simples cada um deles vai estar saindo a 35 os dois de lá de casa estaca vai sair um pouco mais mais caro porque ela já tá trabalhado a raiz ok aqui eu tava mostrando essa daqui a floração da adeno marli porém essa coloração dela fica mais vistosa mais bonita que já tá aberta alguns dias e depende também do tamanho do enxerto veja esse aqui é um enxerto grande que eu tô precisando de poda ok e agora aqui pessoal mais uma novidade novidade assim para quem começou agora assistir meus vídeos essa daqui adeno joys veja aí ela também tem um leve perfume e ela é um pouquinho parecido com essa adeno marli já e porém as cores um pouco mais diferenciada mas ela é um pouco ela tem uns leve traço é desse avermelhado aqui desse risco aqui na pétala nessa daqui também pessoal veja aí ó mas só que acho que não vão conseguir ver tá vendo aqui ó uns risquinho é bem pouquinho mas não tá dando para ver direito tá vendo aí adeno joys veja aí a coloração de baixo ela vem nesse tom e aqui em cima nesse outro tom só porém ela ela acaba praticamente acabou de abrir hoje então ela ainda vai definir é a tonalidade ainda cor que adeno joys mais para o futuro pessoal tô pretendendo fazer um enxerto com essas duas cores adeno joys e adeno marli juntos vou colocar as duas juntas aqui para você ver se tá tendo uma noção mais ou menos veja aí veja aí adeno marli adeno joys aqui ó veja aí show de bola não são de cruzamentos elas não tem parentesco uma com a outra pessoal só que são matrizes minha aqui que fui adquirindo ao longo do tempo mas nenhuma das duas tem parentesco uma com a outra ok veja aí ó tá vendo aqui ó a primeira camada aqui dessa adeno marli quando que venha ela quer aparecer a minha ferrari brasil que eu tenho aqui mas a ferrari brasil que eu tenho ela é de flor singela ok veja aí olha essa daqui também primeira camada show de bola então já mostrei é que eu gosto de estar sempre mostrando para vocês pessoal meus id meus id já fazer é que são da minha autoria e ninguém mais tem pra cá você que é assim para você falar que tem essa adeno joys essa adeno marli só se vocês compraram da minha mão ou se vocês compraram o enxerto de outra pessoa que comprou da minha mão né e replicou ele aí sim senão ninguém tem esses id aqui ok e já show de bola então posso estar sempre mostrando algum dos meus id para vocês conhecerem né e agora aqui vamos finalizar aqui os enxertos finalizar aqui o que eu tava falando sobre os enxertos ó então aqui foi feito no passado um enxerto de ponteira ponteira através da técnica de pressão aí esse enxerto desenvolveu aí começou a ficar muito grande muito longo aí eu falei assim vou replicar ele vim aqui cortei cortei essa ponteira aqui dessa ponteira eu passei para cá veja aí o resultado depois de algum tempo a ponteira desenvolveu bastante que é essa ponta aqui aí eu resolvi cortar ela daqui e passar para esse outro porta enxerto então aqui porém por exemplo aqui no caso está com um dois e a tava né tava com um dois três três e mais um grotinho aqui atrás três quatro então no caso agora ela só ficou com três broto mas conforme agora a evolução ou ela foi desenvolver o enxerto foi desenvolvendo como eu tirei essa ponteira aqui que a ponteira tava mais avançada então ela não tava deixando brotar 100% aqui embaixo então aqui no caso ele vai sair aqui mas pelo menos mais um ou dois ou três broto ok que tem uma geminha aqui em cima tem outra geminha aqui em cima tem outra geminha então no caso aqui já tem um dois três aqui atrás veja aí ó um dois três aqui atrás brotinho então na verdade garantido já tem três broto mas na verdade ela pode estar saindo mais três ou quatro broto aí vai ficar um dois três quatro cinco uns seis broto aqui ok então foi essa aqui é por isso que o título do vídeo a descrição do vídeo é adênios ponteira sendo multiplicado por causa disso pessoal porque de uma ponteira veja que de uma ponteira eu já consegui fazer três enxertos se esse aqui pegar aí no caso se esse pegar ele começar a evoluir mais aí eu vou pegar ele aqui também de novo vou vir aqui de novo e cortar ele aqui de novo aqui em cima e passar para outro porta enxerto aí vai ficar três enxertos fala oi pessoal Mirela oi pessoal tudo bem com vocês tudo bem com vocês e tchau até o próximo vídeo fala bom tá tchau então é que nem o título do vídeo tá falando né é adênios ponteiras sendo multiplicada falei de novo é então aqui para vocês verem aqui foi multiplicada três vezes ok três vezes e veja que o espetáculo está crocante de botões show de bola aqui vai estar disponível aqui mais pra frente vou botar aqui nem agora que eu vou tá cortando isso aqui já já e protegendo com o saquinho ok o ideal quando a gente tá falando isso aqui foi feito pessoal enxerto de com cola veja aí esqueci de explicar o jeito com a cola foi feito enxerto aqui esse aqui também foi feito com a cola e esse não foi feito com a cola quando eu fiz a primeira vez isso aqui foi feito com a técnica de pressão veja aí pressão esse aqui já foi feito com a técnica de cola colagem e esse também com a técnica de colagem então falado isso aqui já tá explicado agora vamos para o enxerto da lm12 lm12 veja aí essa ponteira aqui também pessoal isso aqui era uma ponteira também que foi tirado de uma outra planta que agora eu não me acabei não trazendo nada pra cá veja aí como que a cola já tá sendo expulsa né veja aí então foi feito de foi tirada a ponteira de outra de outro porta enxerto que tava enxertado essa planta foi tirada aqui então aqui também foi replicado três vezes ok veja aí olha o tamanho que ela tava aqui na ponta aqui então foi tirado outro passado para cá daí aqui cresceu aí agora eu fiz a pó daqui e passei essa ponteira para cá virar veja aí veja que esse aqui brotou mais ó o celular não tá querendo focar tá vendo aqui a brotação um dois três aqui atrás acho que tem mais outro quatro e veja que a quantidade que tá brotando que tava brotando para cima também né veja aí show de bola então daí da outra planta que ela tava passei para cá pegou fiz a enxertinha com a técnica de colagem também que foi a técnica de colagem veja aí espetáculo aí agora eu vi que já tava crescendo demais essa ponteira aí para mim não desperdiçar essa ponteira eu fui cortei aqui ó veja aí eu selei com a cola o jeito a selada aqui com a cola não dá problema aí eu vim e enxertei aqui nesse outro galho que não tinha pegado na no passado quando eu fiz essa parte aqui eu tinha feito isso aqui também só que porém é esse aqui não pegou aí e agora eu aproveitei o embalo está aqui tá voando lá embalo e retirei a pontinha daqui passei para cá e aqui também pessoal já vai a gente já vai trabalhando a copa da planta é a copa do enxerto é que aí o chefe já vai brotar mais vai ficar aquele enxerto com tudo que a tendência do enxerto que a gente faz de ponteira ele cada vez mais só esticar tá vendo aqui aí agora o próximo passo a hora que tem que pegar que esses brotos desenvolver bem essa parte crescer mais aí eu vou cortar aqui também de novo e passar para outra para outra parte certo e show de bola né pessoal a gente a a multiplicação das ponteiras veja aí tá vendo que a gente não a gente é um galho pessoal com uma ponta a gente pode fazer vários enxertos é só você tem um pouquinho de paciência ok vendo aqui vocês esses dois esses dois material praticamente essas duas ponteiras tipo aqui essa ponteira dessa planta aqui que até essa a a denomarly e eu consegui replicar aqui três vezes é e agora está indo para a quarta eu vou tentar replicar pela quarta vez se essa se esse enxerto que pegar eles envolver aí vou tentar fazer mais um então replicar ela mais uma vez essa ponteira e mesma coisa daqui ok show de bola explicado agora aqui vamos para os outros também esse aqui é o resultado já dos enxertos que eu fiz um tempo atrás aí para você que eu mostrei para vocês veja aí eles estão aqui se recuperando porém eles estão ainda com esse saquinho porque um enxerto desse não deu certo um deu certo e outro não eu tive que refazer é por então eles ainda estão com esse plastiquinho aqui veja aí ó e essa daqui hoje aqui eu potei aqui eu tive que podar que já tava bem grande esse enxerto aqui para isso aqui pegar porque na verdade esse tinha pegado que é da o enxerto da hielo três marias e o enxerto da o enxerto da nevou que é uma dobrada branca esse aqui é o da nevou ele pegou primeiro de cortar as folhas aí já o da hielo três marias não pegou aí foi eu refazer de novo eu refiz está com pouco tempo com botõezinhos aí para esse pegar eu tive que podar tudo isso aqui que já tava grandinho então aqui já é o resultado né a gente tem que falar a verdade isso enxerto e aqui tá feito pessoal enxerto com a técnica de colagem mas porém com dois enxertos em cima bem diferenciado esse enxerto é mais para frente só que estiver grande eu vou estar mostrando de novo para vocês aqui eu só tô mostrando o resultado né que um não vingou mas o outro vingou é por exemplo que foi vingou o enxerto pegou desde a primeira vez da o enxerto da nevou levou levou que é uma branca tipo o quê ok é aí o outro de cá é da e ela três maria uma amarela aqui vai ser uma amarela e branca aqui ok caldex aqui breve estaria mostrando para vocês de novo eu vou deixar o saquinho aqui pois vou vestir de novo né mas praticamente já tá pego aqui mais outro aqui o resultado de mais outra e já é o tamanho desse aqui como é que tá o resultado aqui ó da nevou e da amarela show de bola veja aí como é que já tá entortando então aqui é mais um enxerto que eu tô mostrando para vocês que é possível a gente tá fazendo colocando duas cores não pode enxerto duas cores em um corte enxerto só pessoal tem várias técnicas a gente pode estar usando para fazer essa enxertia com duas cores aqui também depender dá para fazer três ou quatro cores só que primeiro quis fazer isso aqui fazer o teste com duas cores foi mais certo à frente eu vou tentar fazer com três cores não quatro cores colocar mais um aqui veja aí mais um aqui mas até que eu só fiz assim para fazer o teste para ver se o o cavaleiro e aceitar né cavaleiro não forte enxerto e aceitar esses dois enxertos em cima o que é que a distância ali daquela parte onde passa ceiva é muito pequenininha nessa parte aqui então eu quis fazer assim para mim tá vendo né aonde que os dois enxertos ia se fazer a junção né aí aqui eu tô vendo que tá dando certo olha segurou na parte do meiozinho e na lateral também então resultado foi show de bola top isso aqui também é do mesmo material daqui então tem amarela e a branca ok a branca é a nevou e amarela é a hielo três marias ok nesses dois dois enxertos em breve eles vão estar disponíveis aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado do enxerto que eu fiz um tempo atrás aqui da l25 nessa estaca veja aí ainda não tirei os plastiquinhos veja aí como é que eles enxertos já tá da l25 aqui ó e já foi bem top essa l25 é muito boa para florir para botar ela assim que ela brota o enxerto pega ela não demora muito tempo ela já começa a vir botões essa l25 é um espetáculo na floração e aí eu fiz esse enxerto aqui ó isso aqui é ele pegou também junto com isso aqui só que porém eu retirei ele deu uma apodrecida do lado aqui aí eu vim e tirei o plastiquinho né retirei o plastiquinho e retirei a parte que tava apodrecendo porém já tava pego praticamente aí porque o plastiquinho daí ele parou um pouco o desenvolvimento mas ele já tá pego esse outro aqui eu refiz há pouco tempo show agora que vamos para as estacas essa aqui é a estaca número 29 estaca número 29 de flor singela mas porém foi polinizada aqui polizei hoje pessoal não sei não vou garantir para vocês e essa polização vai pegar eu não vou garantir para vocês veja aí essa polização vocês vê que nem machucou de quase nada praticamente quase nada a flor veja aí do jeito que eu faço veja aí eu tenho vídeo aí pessoal vídeo shorts no meu canal aí mostrando na prática como elas vão rasgar a a a flor da rosa deserto sem é tipo assim prejudicar tanto as pétalas para a gente poder tá vendo a flor com um bom tempo ainda eu tenho um vídeo short aí só vocês procurarem no meu canal que eu tenho um vídeo short né mostrando eu rasgando essa essa as grandes flores para fazer a polização né veja aí como que é rasgado tá vendo é às vezes quando a gente pega vai fazer a polização a gente tem aquela manita tá cortando com gilete né tendo um gilete aqui fazendo uma janelinha aqui então ali pessoal dependendo do jeito que você corta ela dia de lado então ali você é corta a circulação de seiva que a planta manda para flor para as pétalas então fazendo desse jeito aqui ó mesmo você rasgando é aqui você vai rasgar ela no canal certinho ó mas ela certinha aí aqui vai continuar passando seiva aí aqui a planta que vai ficar aqui o tanto que ela quiser aqui ó se ela quiser ficar mais de três dias aqui ela vai ficar né se ela quiser ficar só três dias ela vai ficar mas porém ela vai ficar aqui com essa belezura aqui ó tá vendo aqui ó essa aparência belíssima veja aí já ficou show de bola desse jeito rasgar aqui ó então aqui pessoal tá polizado passado poli da tess 222 que a vermelha negra dobrada nessa flor singela ok então essa planta aqui é número 29 é uma estaca vaso 15 a feita limpeza bem show de bola essa planta aqui vai ela tá no vaso 15 ela vai tá sendo a 45 reais que quem tiver interesse e ela já vai se ela se vingar essa polização ela já vai polinizada ok essa outra aqui tá um pouquinho menor essa número 28 fazem 15 mas a gente fala menor pessoal mas elas estão praticamente quase que iguais no tamanho só porém é que cada uma dá um estilo de raiz essa aqui já dá um estilo de raiz mais grossa mais barriguda e essa já dá um estilo raiz mais fina pessoal né veja aí então é igual a gente a gente que nem é o dedo da mão da gente por exemplo são irmãos outros mas porém uma é diferente do outro mesma coisa as plantas elas são vem da elas são dos mesmo gênero que fala obeso só que porém cada um é dá um tipo de raiz diferente ok a dica aí para vocês mas essas raízes aqui vão grossar mais um pouco ainda esse aqui é número 28 egei show essa aqui também floração dobrada egei top 45 reais quem tiver interesse ó tá no vaso 15 tá praticamente pega já essa aqui também 45 reais polinizada o polio da ts 222 vermelho negro e aqui agora essa 102 veja aí o raizamento flor dobrada também veja aí só que o botão é bem diferente veja aí espetáculo 45 reais também e aqui essa outra aqui essa 019 de flor dobrada floração já ela acabou a floração já caiu né mas eu vi que a de flor dobrada show de bola que a gente vai interesse nessa daqui vai tá saindo a 35 reais que vai estar no valor menor ok que ela é uma semente mas porém não foi feito quase nada de trabalho aqui igual essas outras ok essa vai sair 35 essa daqui essa 017 de flor singela ela vai tá saindo a 35 também pessoal ok show de bola mas a flor é especial beijo aí show de bola então beijo beijo abraço abraço fique com deus e até um próximo vídeo